Fala aí galera, beleza? Creuza? Estamos aí novamente, novamente, com o multiplayer de BF4 e faz um tempo e década, traga o multiplayer, e pá, foi um, vamos aí, vamos ver o que é que vira. Tá tendo treta por aqui, opa, cadê alguém? Mais um, mais um, nossa, velho, caralho, começo, quase que não deu tempo de matar o cara ali, pedido, vai, volta logo, boa, aproveitando agora de férias, é pedido, jogar bastante, fazer o que eu, a única coisa que eu sei jogar, não, tô brincando, vou fazer outras coisas, sei dormir também, enfim, vou meter bala. Último homem do pelotão, polêmico, hein? Vai, fica, cadê? Algum homem passando aqui, opa! Manter a calma, eita, foi manter a calma, os caras estão dando tiro de bazuca aqui. Não, meu time tá vindo tudo de cá, tá de boa ainda. Vixi. Opa! Cuidado, deitou, amou, oitou. Cadê? Cadê ele, velho? Toma seu kit, obrigado. Caralho, que treta que tá nessa grade aí. Desse povo. Vamos, fi. Nossa, a treta tá bonita por aqui, hein? Sai, aqui não tá vendo ninguém. Tá vendo? Último homem do pelotão de novo. Aí, vamos invadir, vamos meter o Lokovski aqui. Epa! Ih, me lasquei. Meu mila. Vamos, vamos. Beleza. Nossa, velho. Ainda bem, também quero desaliar. Cheguei, já caiu numa bomba no pé. Hum, 72% em ajuda. Uh! Credo, atenção. Tomou bala no cabeção. Hum, briga por aqui. Eu gosto de treta, hein? Vai. Uh! Levei um, levei um. Batei dois. Sobrou algum? Nossa, ainda dei ajuda em eliminação. 97% no terceiro. Quase, velho. Rapaz, uma descarregada dessa arminha aqui. Ó, que beleza. Valeu, jovens. É nóis. Pega aí. Vai. Carregando. Nossa. Vamos por fora. Vamos aqui de leve na neve, né? Só de boa. Ninguém pra cá. Eita. Oh! Uh, menino, vem cá. Ixi, aliado não morre. Tô viajando. Eita, caralho. Tem que ser droga, hein? Vai, filho. Vamos. Vai, 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 vai. Nossa, menino. Oxe. Aoxe. Vixe, é nóis, hein? Estamos na frente. Até que tá bem. Defensa. Legal. Só metadinha, hein? Ninguém? Vai, filho. Vai, vai, boy, boy. Ai, maldito. Sai da frente. Vai, carrega. Ah! Deixa eu ver, insolente. Já peguei. Fica bravo, não. Vai, filho. Vambora. Aqui, a bala é grossa. Cuidado. Tô me achando. Faz tempo que eu não jogo bem. É, vai, jobezo. Vai, jobezo. Franco, eu tô batendo. Vai, jobezo. Tem que ir pra cá. Acabando as balas, hein? Só 26. Ah! Nossa, velho, inimigo. Viajei. Até que tá de boa. Por enquanto, né? Por enquanto. Vou botar por enquanto. Vamos de boa por aqui. Nossa, como é que o meu aliado não viu esse maluco aqui? Vai de revólver mesmo. Esse revólver aqui é da hora. Vai. O foda tem que tirar todas as balas pra repor. Isso. Carregou as arminhas bonitas. Alguém passou aqui. Opa. É reflexo. Nada demais. Bom, não tem ninguém aqui. Se tiver, se tinha fregado. Ó. Valeu por ter virado pra lá, hein? É nóis. Uh! Eu tirei a mira, o cara pontuou a cara. O maluco pontuou a cara bem na hora. Tem um maluco bem doido aqui de lanterna tá. Tá querendo aparecer, hein? Esse aí que ia aparecer de qualquer jeito. Não, ninguém entrou aqui. Não, também não. Ei, mãe. Caramba, eu subi o povo. Vamos ficar fazendo a ronda por aqui, né? Vai e volta, vai e volta. Vixe, vixe, meu time tudo morreu aqui. Tamo nos proteger, relaxa. Uh! Nossa, escapou um. Ai, caralho. Nossa, tá vindo outro da onde? Nossa, incrédulo. Que vacilo, véi. Nossa. Ó, me animou. Valeu, jovem. É nóis, véi. Esse aí que é um time bom. Deixa eu acertar contra aquele maluco lá. Que coisa que vai estar aqui, né? Morreu faz tempo. Tá de boa por aqui. Estranho. Ah, a gente já tá com 92. Maldito! Estamos com 15 barra 3. Até que tá... Até que tá ótimo, véi. Credo, matar... A média de 3, 6, 9... A média de 4, véi. Mata 4, morre 1. 3,5, vai. Não sei fazer conta, não. Tô com tempo pra fazer conta, não. Ô! Só falta 3, hein? Será que eu consigo levar mais um nessa última contagem? Eu posso te ajudar. Só falta um. Só falta um. Ah, falta um. Eu quero matar um. Ali. Uh, vou matar o centésimo. Ai, desgredo. Volta aqui. Ah! Matei? Ah, moleque, matei. Tava com 15, né? 16. Bom, galera. É isso aí. Foi mais um multiplayer de BF4. Dessa vez eu fui bem. Coisa difícil de acontecer. Se curtiram, dê aquele like bonitão pra ajudar o tio Frank. E é isso aí. Beleza, Creuza? Valeu. Falou. E até o próximo. É nóis.